e aí pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui exatamente de onde parou no vídeo passado onde a gente explorou descobriu e exploramos a cidade aqui de libertária né a colônia nós chegou aqui nessa grande biblioteca aqui né do waiver e parece que no caminho até cá teve um monte de barricada de corpo teve uma batalha violenta aí o corteiro chegou aqui para fazer capítulo por capítulo vamos lá esse é os ladrões de libertária né vamos ver o que que a gente vai encontrar nessa biblioteca estamos próximo né do qual vai ser a história então galera já se inscreva no canal deixa seu like e no sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui beleza vamos dar continuidade então aqui a história é parte é um ladrão o ladrão o vandalizado ladrão o que que é isso aqui no baú o Brasil e não não onde tudo isso vai parar e qual será a história disso tudo aqui e qual será o pano que nós vamos ter que fazer e parece uma uma bíblia o que que é assim o armazém nada o cara imagina essas biblioteca ou ia lá aquele quadrão mano que toque a pintura aqui no teto olha olha ali o mapa o vila santo mario o sandimas olha e e tá pegando aí é isso e aí e aí e aí e aí a roupa chique tipo um uniforme peraí o uniforme mas com símbolo pirata os cara das índias ocidentais pra gente dizer o que aconteceu não usaria símbolos piratas na roupa e se se não tiver sobrado o tesouro gastarão tudo em piso de mármore então os colonizadores descobrem que o dinheiro já era e ficam bravos a gente pode ser e tudo que ladrão ele tem quadro a e ainda barrão ladrão toma-se outra macho aí m bone e foi rasgado 4 0 aqui devia ser o ele joseph ferro chefe alguma coisa nunca sabe quem é esse cara toda vez que vai ser citado ele o semelho sabe falar e você certamente já teve dias melhores ela tá de lá falar ao nome de ela tá arriscado alguma coisa chazin chazan lá christopher condens a do trident se não me engano é o condens e os dois ali coberto pela mata eu vi que aqui isso aqui nós conseguimos subir vai pra que subir aqui onde você tá cadê você cadê você cadê você guarda estátua estátua de ouro cavalo e jinete mongol quinhenta doze cavalos quatro barrigos 2400 é tipo na descrição né quanto foi gastando mais ou menos aqui ó o que achou grana de libertália tem um símbolo do avery aqui ah ele deve ter derretido ouro cunhado a própria moeda julgando por isso e os manifestos nas estantes o tesouro tava aqui sim mas o que importa é cadê o tesouro agora ok a gente sabe que teve uma briga lá fora né e aqui dentro será que os colonizadores roubaram não acho que eles tentaram recuperar o que era deles um é o avery two fundadores de libertália todos com a palavra ladrão não assassino ou tirano ladrão então quando os colonizadores entraram aqui o tesouro já tinha sumido sim porque esses caras já tinham levado tudo que havia para levar piratas são sempre piratas né é piratas são sempre piratas ah sei para onde foram aqui onde olha o mapa que eu tava olhando é o mapa é bem ali é o nosso tesouro é o mapa de libertária certo segue até o outro lado da ilha e olha bem ali olá e aí rapaz ebrer de devon na inglaterra pode crer cara tem umas mansões enormes aqui cada uma delas tem um símbolo próprio claro onde eles moravam e se a gente escalar se a torre de vigilância só para ver qual é e devon aqui vamos nós olha lá eu tava olhando o bagulho até que certo velho tá temos que escalar a torre agora como é que a gente sobe aqui olha o avery ah já entendi será que é esse mesmo? não é não achei que tinha entendido mas não cadê você? eu tenho você aqui próximo ali ok pronto aí ó primeira etapa etapa dois levantar o lustre boa ideia parece surpreso só aceito o elogio no outro agora esse lugar tá chique por que você não tenta balançar até aquela corrente? eu estou tentando peraí vamos de novo não eu estou tentando eu estou tentando o movimento da da não mas mas aí Pega, pega, aí. Segura, segura, aí. Ainda bem que tá rasgado o quadro dela. Estou surpreso que as escadas estão intactas. Sai da frente. Sai. É. O que você tá fazendo aí? Ah, vai ver. Deu certo a coluna pirata no começo. Deu muito certo. Vem muita gente. Não deu certo. Aí os chefes fundadores aqui da Libertália resolveram levar o tesouro pro outro lugar sem falar com os outros. Simplesmente. Ah, desacilei. Nossa. Vai querer cair numa plataforma ali, né? Para. Eu vou se calar assim mesmo. Aí. Opa. Ele tá mesmo animado. Vamos lá. Vamos subir com ele aqui. Quer carona? Eu adoraria uma carona. Vamos lá. Eu acho que só tão subindo que nem falaram só pra ver a vista, né? Eu vou ver se tem alguma coisa, porque... Que nem ele... Ué, ué, ué. Ainda bem que esse tesouro não quebrou o chão, né, o Sam? Opa. Aqui já parece que tem umas... Umas coisinhas, né? Aí, ó. Tipo o cesto do corvo, né? Lá está. Bem ali, do outro lado do rio. Bem, que tal a gente roubar dos ricos, hein? Então, bora lá. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos. Olha essa vista, velho. Peraí, eu não estou vendo nada. Cara, a câmera se posicionou mal aqui, hein? Bicho do céu. Eita, pega! O que foi isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que janela, meu? Cara, é louco, mano. Mandaram um foguete aqui em nós. Ô, louco, olha isso. Ah, e agora? Pra onde? Ah, então vou pular aqui. Será que dá certo? Vou pular, gente. Estou tomando tiro aqui, meu. Embaixo, na onde, meu? Pula, 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 pula. Só porque querem derrubar a torre, é sério. O louco, velho. Eles têm sorte que o tesouro não está aqui, né? Senão isso aí é para o arágua abaixa, né? Ainda bem que a bala é infinita. Eu não estava com essa arma, né? Morre, filho. Por que que eu sei falar que a bala é infinita? E agora, e agora, e agora? Só tem matado, não. Ai, ai, está caindo tudo, meu. Isso aí é louco, meu. Se o cara parar para pensar numa dessa, ele já era. Caralho, meu. Cara, na verdade, o cara não sobreviveria nessa porra. Mas é isso. Rapaz, vai. Acho que não teve uma cena de ação dessa no jogo. Você é louco, velho. Esse cara é louco. Ah, mas estava ali. Para não, fi. Os caras estão de mim, nenhum. Ó, joguei duas granadas aí, mas não virou posta nenhuma. Só vai, só vai, só vai, só vai. Para algum lugar, nós vamos ter que ir. Ok. Oi, que isso? Oi. Isso é louco, velho. Ô, se o jogo tivesse mais ação desse jeito, seria muito mais louco. Ah, tá, tá. Pegamos. Pula, Ney. Eita, pega. Amanhã? Quem dera, você está viva amanhã, Ney. Pelo amor de Deus. Ó, ó lá, ó lá. Olha. Para ajudar, né? Para ajudar, para ajudar. Pula, pula. Tá, estou aqui. E agora? É para cá. É para cá mesmo. Ah, tá de per... Ah, pegou, ó. Agora ela mata nós, sem piedade. Ei, Ney. Bom te ver de novo. Ok, manga. Manga. Do que você está falando? É a minha palavra de segurança. É sempre espertinho assim? Às vezes sim. Sim. Você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha. Que pena que não estamos do mesmo lado. Espera ainda. Tem tempo. Confiar no Drake? Eu não caio mais nessa. Ei, para aí. Vamos falar sobre... Eu não caio mais nessa? Ah, querrie, foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Eu sei onde fica a saída. Depois de tudo, acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? Seria a opção mais inteligente. Ah, qual é, Nadine? Sério? A gente sabe que você é valentona, mas... Nós somos dois. Acha que meus homens já não estão vindo pra cá? Eu só preciso ganhar tempo. Isso se eu mesmo não acabar com vocês. Ah, não é difícil não, né? Ih, boss fight. Ah, brincou. Ó. Não aguento mais essa ele. Não aguento mais ele não. Não aguento mais você. Ah, não vai mesmo. Você é fã. Ô, louco. Vamos que faça isso. Podemos conferir a... Nossa, não. Ó. Agora, aguenta firme. Aguenta aí, Sam. Eu tô indo. Subi aqui. Vai, Nathan. Sobe. Não aguento mais ele. Nadine! Vixe, mano. A arma. Ah, meu... Eu tenho que pegar outra. Ei, ei, ei. Você é rápida. Mas não o suficiente. Ei, esquece ela. Vem, a gente tem que sair daqui o quanto antes. Meca. Ei. Opa, opa, opa. Todo mundo fica... Fiquem calmos, ok? Ah, que interessante. Nate? Samuel? Abaixe as armas. Todos vocês. Não. Riff, ele tá nervoso. Ah, não liga pra ele, Nadine. Eles não matam ninguém a sangue frio. Não é o estilo deles. Apostaria a vida dela nisso? Vai em frente. Atira. Sam. Eu morro e vocês também. Que seja. Nem mais um passo. Quer dizer... Assim? Sam, abaixa a arma. Eu avisei. Vai logo. Riff! Acabou. Não atirem. Ninguém atira. Joga a arma. Oxê. Acabou. Ok? Acabou. Aqui tá um beijo grande e passou na água? Não se preocupe, Nadine. Não é o estilo deles. O que eu posso dizer? Achei que ele não tinha coragem. Oxê. Entendeu? Samuel. É um chão. Tudo bem? Tudo bem. Acho que já esperava por isso, né? Ei. Vagabão. Qual é, cara? Você nos pegou? Vai com calma. Vamos. Você é um homem de negócios. Vamos chegar num acordo. Ah, acordo? É. Queria saber no que tá pensando. Vá em frente. Tô ouvindo. Tá. Tá. Olha, quer achar o tesouro do Avery? Vamos ajudar você. Ih, em troca. Eu mato vocês. É. Isso, ui. Uma pequena parte. A cara de pau desse cara. O suficiente pra liberdade dele, ok? Liberdade? Então. É. Ele cumpriu pena por nós. E deve muita grana pro Héctor Alcazar. O cara que soltou ele. Oh, do que que você tá falando, Nate? Héctor Alcazar morreu num tiroteio. Na Argentina, um em seis meses. Foi eu que soltei o senho. Ih, hi. O quê? Ah. Uau. O que ele te falou? Serra, que história você inventou? Alcazar? Sério? Você mentiu? Mentiu pro seu irmãozinho? E estamos perdendo tempo? Só um minuto. O que é? A verdade é que eu nunca deixei de procurar tesouro de... Mas sempre acabava num beco sem saída, sabe? Então eu soube que o nosso querido Samuel Drake, um especialista em Avery, estava vivo e passando bem. Não teve fuga nenhuma. Eu subornei o guarda da prisão e o seu irmão saiu pelo portão da frente. Ele passou os últimos dois anos procurando a segunda cruz de São Dinos. Quer saber? Sempre esteve comigo. Não. É isso aí? Não é mentira. Oh. Sam, é mentira? Nathan. Ah, Sam. Oh, meu Deus. Não, não. Olha, o tesouro do Avery era nosso. Sempre foi nosso. Não, larguei minha vida por você. Aí, olha. Olha, Nate, se serve de consolo. Ele me enganou também. O time pra cima de mim te envolveu. E aquele velho na confusão. E eu não vou mentir, Sam. Aquilo me irritou muito. Mas quer saber? Isso tudo é passado. Você não merece. Merece. Que eu saiba, somos todos ladrões nos metendo onde não devemos. Grace. O quê? Cara, ela é tudo mentira. Eu acabo de um jeito ou de outro. Senão eu acabo. Ouviu a moça. Se perder uma pista, pode esquecer aquele tesouro. Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída. Por que não admite, Rafe? Precisa de nós. É, tem razão. Tem meia razão. Mano do céu. Olha, eles pequenos. Ah, vai voltar naquele flashback lá do começo do jogo, deles fugirem do orfanato. Não faço ideia, mas esse é o endereço. Tenho investigado o lugar nos últimos dias. E tá vazio. E aqui estamos. Os irmãos Drake. É, trocamos de capítulo. Cara, então... Era mentira a história do Sam. Não teve fuga nenhuma ao qual fazia. Ele não tá sendo obrigado a caçar esse tesouro pra pagar a liberdade, né? Foi o Rafe. Se bem que, querendo ou não, é um jogo antigo, né? Acho que pra maioria isso não deve ser. É que, como eu não joguei no Play 4, era um jogo exclusivo, né? Chegou pra PC, eu não procurei nenhum vídeo sobre. Eu não fui ver a história. Eu tô descobrindo junto com vocês. Então, pra mim, isso é surpresa. Eu não tinha visto nada. Ai, caralho. Ai, beleza. Então, vamos terminar por aqui o episódio. Vamos deixar esse capítulo aqui do flashback pro próximo vídeo. Beleza? Mas é isso aí, galera. Deixa seu like pra fortalecer o canal. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nada. Nem os próximos episódios aqui do canal, beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.